Se surgir um comprador agora, que tem um interesse, ou mesmo que não dê certo com esse, mas dê certo com o outro, sei lá, a gente nunca sabe o que falar, porque faz sim o brólio aí dessa documentação que a gente não pode resolver. E é nosso. Thalita, tem várias formas de resolver isso, viu? Deixa eu passar pra vocês, eu gosto de esgotar o assunto, pra vocês ficarem craques no assunto, ninguém enganar vocês e vocês saberem qual a melhor opção, né? Tem três opções. A primeira opção é vocês regularizarem primeiro, pra depois vender regularizado. Isso é bom de um lado, por quê? Por que é bom isso? Porque você vendendo regularizado, você consegue pegar o valor de mercado, né? Mas qual que é o lado ruim? O lado ruim, que essa regularização talvez tenha que ser através dos campeão. O certo é ir atrás da pessoa ou do vendedor, verificar se ele é vivo, e verificar se ele assinaria uma escritura pública pra passar o imóvel. Isso é perigoso. Eu já vi de tudo, viu, Thalita? Já vi de tudo. Ele pode falar, não, imagina. Olha, eu já vi situações, eu só mexo com isso, sabe, Thalita? Só mexo com direito imobiliário. E eu já vi situações que nós fomos atrás e a pessoa falou assim, ah, tá no nome do meu pai, então agora eu quero é 500 mil. Já aconteceu. O imóvel, na Paulista, na Travessa da Paulista, ali na Coelho, em Lisboa, cria 500 mil. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma ação de uso campeão. Então essa pessoa maluca se habilitou ao processo de uso campeão e falou, não, o imóvel é do meu pai, tá no nome dele, eles não têm direito. Ou seja, ela começou a infernizar a nossa vida. Atrasou o uso campeão. Esse uso campeão demorou aí quase cinco anos. Nós acabamos ganhando esse uso campeão, mas a pessoa teve a pachorra de recorrer ainda, perdeu o recurso, transitou e julgado, acabou. Então você encostar no vespeiro, tudo pode acontecer, né, Davi? Tudo pode acontecer. Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra. Ah, realmente eu assino, seu pai fez negócio comigo há muitos anos, eu vou assinar e vou ajudar. Mas se pega uma pessoa gananciosa, Thalita, eu já vi muita coisa, viu? A pessoa só assina, se pagar uma atualização, ela alega que precisa de uma atualização, ela ingressa com uma ação que se chama arbitramento de aluguel, ela pode ingressar com uma ação reivindicatória para tirar de vocês. Ser humano é capaz de tudo, né, Thalita? Eu acredito no bem ainda, mas tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Então é uma opção ir atrás, mas se vê que é uma casca de ferida, que já faleceu, esquece, faz uso campeão. Hoje o uso campeão, o pessoal vende muito uso campeão extrajudicial. Ele não é o que estão vendendo, não. Na verdade eu não sei, tem muito youtuber, né, na visão, que fica falando, ah, uso campeão, a melhor forma é o extrajudicial, o advogado ganha dinheiro, não é realidade, não. 90% dos registradores não registram o uso campeão extrajudicial, aquele feito no cartório. E quando a situação é muito antiga, confusa, né, porque é confusa, você comprou um imóvel há muito tempo, o IPTU ainda está no nome do ex-proprietário, então é uma situação meio confusa, então às vezes é melhor procurar o judiciário, porque acaba sendo mais eficaz. Só que nisso daí, gente, vocês vão perder esse imóvel, onde ele está localizado, o processo vai correr na vara de rígitos públicos, lá no João Mendes, ou a primeira ou a segunda. Vocês vão perder uns três anos e meio. Então por que eu oriento vocês, com muito carinho, eu gosto de vocês, vocês sabem disso. Eu deixaria de lado a primeira opção, porque vocês já têm um monte de coisa para resolver, tem o problema de vocês, não é fácil, né, a minha mãe está apresentando esses problemas, a gente sabe como é difícil, eu tive uma avó assim que morou comigo, pelo amor de Deus. Então eu iria para a segunda opção ou a terceira. Qual que é a segunda opção? Você está interessado? Então assina aqui, ó, contrato preliminar. O contrato preliminar, a pessoa... Ou se conseguiu o comprador. É, se conseguiu o comprador, a pessoa assina esse contrato preliminar, está ali e está. Só para fechar o negócio, só para amarrar o negócio. A pessoa vai estudar o documento, vai entender como que está, e ela que entra com o ex-capião. Então, faz um contrato preliminar, depois faz um contrato, chamado contrato de exceção de direitos possessórios. Vocês vão perder o quê? 10% de valor de mercado? Às vezes compensa, pela dor de cabeça que vai ter. Perde um pouquinho, mas ganha do outro lado, ganha paz, né? Paz não tem preço. E a pessoa que comprar, né, 10, 20% de valor de mercado, ela que se vira para regularizar. Ela provavelmente vai fazer uma ação de adjudicação compulsória, se errar a ação, se fizer a ação certa, vai fazer o ex-capião, e vai perder uns 3 anos e meio, a 5 anos e meio. Então, seria uma alternativa. E a terceira também, era fazer um compromisso de compra e venda, mas é mais, é quando é construtora, né, incorporadora. É muito parecido com a segunda alternativa, mas a construtora, como tem um jurídico, eles poderiam ir atrás dessa pessoa, se essa pessoa realmente queria uma atualização, eles pagariam isso, e aí tentaria fazer o registro mesmo. Mas aí teria que ser uma incorporadora, um investidor, uma imobiliária que compra e vende imóveis, alguma coisa assim. Mas acho que para vocês, com muito carinho, viu gente? Acho que a segunda alternativa seria a melhor. Um contratinho preliminar, de duas foras, depois de um contrato definitivo, chamado seção de direitos possessórios e afins. Mas é difícil um comprador assim, para essa... Ô Thalita, eu vou ser sincero, se pegar a pessoa conservadora, não compra não, mas muita gente compra, viu? Eu aqui, eu presto serviço para muita gente que mexe, compra e vende posse. O que eles fazem, Thalita? Eles compram, pagam lá 20% a menos rolo de mercado, regularizam alguns imóveis, outros já vendem para outro. A posse no Brasil dá muito dinheiro, o pessoal compra e vende, tem um mercado gigantesco, viu Thalita? Ô Júlio, Júlio, o cara que, vamos supor, essa segunda opção aí, qual é a garantia, o cara tem garantia 100% que vai passar o nome dele? Ele tem, porque na verdade, ele está comprando um direito que está previsto no enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. Ele está comprando direito sui gêneris. Ele vai se virar para registrar. Se ele bater cabeça, ele vai conseguir cair no uso campeão. E para ele é interessante, porque ele está comprando para morar, ou o investidor está comprando para alguém que vai morar, e essa pessoa está acostumada com isso. Normalmente ele já teve imóveis assim, tem imóveis em andamento. Acontece, viu Thalita? Então ele vai pagar abaixo do mercado. Vai, vai. De 10% até 30% normalmente, está vendo? De 10% até 30%. É. Mas, talvez, vocês ganham aí 3 anos e meio, 5 anos e meio, entendeu? Porque o uso campeão que vocês precisam, nesse caso, é o uso campeão de 36 espécies, é o extraordinário. Judicial. Vocês vão perder 3 anos e meio a 5 anos e meio. Então vocês vão ter que pensar no quê? Ah, eu prefiro não perder, e perder aí 3 anos e meio, a 5 anos e meio. Ou prefiro, né, fazer a transação mais rápida e resolver. Ô, Júlio, o cara, esse cara que a Thalita falou para o advogado da Prevent Senior, quando ele achou, ele achou o filho do, do dono do apartamento. É. E ele falou, viu, o cara foi, se o cara for só marcar o dia, eu vou no cartório e assim. É. Ele foi, foi bem tranquilo. Foi, Thalita? Ele foi muito tranquilo. Ele foi, foi muito tranquilo. Então, gente, acho que vale a pena pagar para ver. Né, o que que poderia fazer? Marca no cartório, se ele aparecer, assinar, resolver o problema. Aí, o que acontece? Passa a ter o registro, né? Passa a ter o registro, acabou. Aí dá para vender com o valor de mercado. Mas aí dá para vender direto e passar para o nosso nome? Dá para passar diretamente para o computador ou não? Então, na verdade, iria passar para o nome da mãe de vocês. Não, tem concorso do apartamento? Foi o pai. Foi o meu pai. Tá. Tá tudo no nome dele. Entendi. 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 Agora, gente, com muito carinho, viu? Eu queria falar... Entendi. Entendi.